Olá, comunidade acadêmica UFBA. Eu me chamo Trenite Silva de Andrade, sou mestranda de Museologia do Programa de Pós-Graduação e Museologia na Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade Federal da Bahia, UFBA. Sou bolsista da CAPES, que é a Coordenação de Aperfecimento de Pessoal de Nível Superior. No Programa de Pós-Graduação no PP de Museu, eu faço parte da linha de pesquisa número 1, que é Museologia e Desenvolvimento Social, e estou sendo orientada pela professora Josiane Miranda Freitas. Meu objeto de pesquisa consiste em analisar o processo curatorial da exposição temporária Presença Negra em Bogotá, 1940-1960, que atualmente encontra-se em fase de qualificação. Para esse post, nós escolhemos o seguinte trecho, entre histórias de vida e literatura de mulheres negras, compreendendo o processo curatorial de uma exposição temporária. Esta pesquisa enreda várias histórias de vida. Está escrita em primeira pessoa, pois eu escrevo como pesquisadora negra, afrodiaspórica e afrobrasileira. Eu utilizo como base teórica e empírica a pesquisa autobiográfica, entrelaçada à literatura de mulheres negras, que tem me possibilitado o exercício de uma construção de memórias fragmentadas para o estudo da exposição temporária Presença Negra em Bogotá, 1940-1960, que aconteceu de novembro de 2013 e março de 2014, a qual conheci através de seus vestígios ao realizar um intercâmbio estudantil de 2018 durante a minha graduação. A exposição foi realizada por docentes negros da Universidade Nacional da Colômbia e teve como marca o registro de histórias de vida de jovens negras e negras quando chegaram à capital colombiana, naqueles anos, para o ingresso na universidade. Com os vestígios em minha bagagem de volta, eu pude compreender aspectos importantes sobre a formação de uma elite intelectual negra nos períodos de 1940 a 1960, os quais foram registrados na minha monografia de final de curso e atualmente eu tenho ampliado o estudo no mestrado em museologia no PPG Museu, barra UFBA, trabalhando então neste momento para o aprofundamento conceitual sobre curadoria, que a partir da intersecção dos verbos recordar, exorcizar e curar, por inspiração de obras literárias de mulheres negras, de forma a compreender a exposição como uma ação didática e uma ação política, que proporcionou a execução de um processo corotorial de narrativas negras de uma bogotá, na verdade, que não se via e não se vê negra. Nas minhas análises, então, eu entrelaço as minhas histórias de vida ao objeto de estudo. Então, essa forma de apreensão compõe o conjunto de argumentos teóricos e empíricos que tem me proporcionado construir um texto acadêmico comprometido com memórias ancestrais. Não mais, eu agradeço a todas pelo tempo dedicado e desejo a toda a comunidade acadêmica um ótimo congresso virtual.